olá pessoal bom dia estou aqui com mais um vídeo nesse vídeo queria falar pra vocês como funciona e no caso a plantação do marco já do início ao fim como funciona essa parte de primeira colheita segunda colheita que o pessoal fica muito na dúvida que essa 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 dúvida no caso muita gente pergunta assim mas você plantou e tal meu pé do meu pé tirou quantas caixas como é que funciona de primeira colheita e segunda colheita como é que é a florada aí vou tentar fazer um vídeo bem explicadinho pra você ter mais ou menos uma noção beleza pessoal então acompanha o vídeo aí uma hora depois bem pessoal como vocês podem ver aqui essa marca já que a colher no caso é a primeira colheita entendeu primeira colheita como funciona por exemplo a gente plantou os aqui você pode ver o pé de marco já aqui o outro lado 2,2 metros plantou um pé como funciona a gente plantou o marco já fiz a adubação correta né dez dez dias doze doze dias de acordo seu gosto e o jeito que você gosta de cuidar aí então após três a quatro meses inicia a florada entendeu ela começa a guisar e inicia a florada o que acontece essa vai ser sua primeira florada você vai então eu tô me baseando por um plantio bem cuidado né porque esse meu que ficou meio que vamos dizer assim um pouco descuidado entendeu não ficou tão perfeito não a produção foi pequena aqui então eu tô me baseando por um plantio bem cuidado beleza pessoal então esquece aqui na plantação tô me baseando e explica pra vocês com um plantio bem cuidado bem voltando ao vídeo aqui você faz a plantação né cuidou bem e tal com três meses mais ou menos três meses mesmo inicia a florada aí você vai pegar mais ou menos 15 ou 20 dias de florada aí finalizando a florada você fazendo aí vamos botar aqui em mil pés de marco já você plantou a florada iniciou a florada né fez a florada tal 15 20 dias o que acontece você vai fazendo média de 5 7 mil por dia ou até 10 mil por dia se florar bem aí pronto finalizou a primeira florada primeira florada e veio os frutos né 45 dias após finalizou a florada vem os frutos vão estar prontos para a sua colheita né então aí você vai você não tira tudo no dia entendeu pessoal porque você passou 15 20 dias fazendo flor então não tem como você colher tudo em um dia entendeu aí acontece vai tirar média por semana você tira 40 caixa semana na outra semana mais 60 caixa depois 80 caixa depois 100 caixa aí vem um rabo rápido você colhe todos os frutos que estão bom entendeu pronto finalizou a primeira colheita entendeu primeira florada finalizou vamos para agora para a segunda colheita você vai fazer o que continua de novo na adubação né fósforo potássio né cálcio continua com os micro e macronutrientes né com mais ou menos 40 60 dias inicia uma nova florada entendeu pessoal dependendo do cuidado aí 40 60 dias mais ou menos depois é pronto iniciou a segunda florada que vai acontecer novamente fazendo flor de novo entendeu aí pronto vem agora a segunda panha segunda colheita os pés vai estar carregado de frutos né fez 15 20 dias de flor novamente 40 40 caixa por semana 30 caixa 60 caixa 90 caixas em caixa pronto finalizou aí fez o rapa né a última semana você vê que todos os frutos estão bons e faz o rapa tirou tudo beleza aí já iniciamos aí agora primeira segunda panha finalizada meu pessoal se o pé estiver saudável não tiver com doença você pode deixar assim uma terceira panha mas raramente o pessoal que na região deixa a terceira colheita porque chegou na segunda com muita doença já dificilmente pessoal vai deixar três colheita entendeu pessoal trágico trágico mas se puder deixar se ver ficou bem continue deixando ele pessoal então esse vídeo foi mais ou menos explicando para vocês entender como funciona as coisas do marco já né o todo o processo entendeu que tem gente que fica na dúvida achando que plantou marco já com seis meses já tá tudo pronto pode colher não é assim não queria ter todo um processo de plantação de adubação de irrigação é fez a florada depois faz a colheita tanto quantidade de caixa por semana teria pessoal então espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal deixa esse like para fortalecer o vídeo aí compartilhe muito obrigado valeu